Música O palco Castelinho da FNAP 2018 recebeu nesta quinta-feira a cantora tradicionalista Shanna Miller que se apresentou de forma gratuita para os visitantes da maior expofeira multissetorial do norte do estado Por cerca de uma hora, a voz que tem conquistado os gaúchos nos últimos anos cantou seus principais sucessos e também músicas já consagradas no meio tradicionalista Música Música